Olá pessoal, boa noite Eita Uma bomba muito forte explodiu aqui Então hoje eu vou falar sobre esse camarada aí Vocês estão vendo aí Parafuso do amortecedor Next 250 Por que que quebra gente? Quebra o seguinte Aqui Porque esse aqui que vem No anex Ele é muito fraco, tá vendo? Além dele ser fraco Ele pega a rosca aqui também na bucha O que acaba enfraquecendo e quebrando Lá dentro Às vezes quebra ele dentro Tem que serrar para arrancar ele Porque ele é fraco, tá vendo? Ele é fraco O certo é essa parte lisa aqui Percorrer toda a bucha Até o parafuso lá de fora Tipo esse aqui Esse aqui é de aço mesmo Ele demorou muito para marcar aqui Ele não entortou Ele apenas marcou Demorou uma quilometragem aí Absurdo 90% do tempo Eu não engarupado Então eu troquei os dois Ó O de cima nem Só deu um brilhozinho ali Mas tanto o de baixo Quanto o de cima Que vem nela mesmo na moto Tudo marcado Esse aqui é o de cima Marcou menos Olha a rosca Como é que tá Meia brilhosa Tá vendo? Ó Isso aqui é um erro Gente Olha Ele tá torto Então não sei se vai dar pra ver no vídeo aí Não sei nem se isso é aço Deve ser mas o mais fraco né Então esses parafusos aqui Quebraram muito Deu muito prejuízo em Quem tem Next aí viu Mas por um erro de Da engenharia lá Desde lá da Dafra Que ter botado esse parafuso Isso serve pra várias motos Que tem monosho Que também Que as vezes quebra também Parafuso fraco Não é só Next quebra não Outras motos também quebram Entendeu? Ó Muito fraco Então eu vou tá tirando aquele ali Dando lubrificada E vamos ver como é que ele vai tá Já saiu Tá vendo? Então você vai precisar de quê? De uma articulação Um joelho Um joelho desse aqui ó 5 oitavo Tá vendo? Aqui Pra ele fazer aquela curva lá Ó Ó Vai botar ali Vai fazer a curva Tu consegue tirar E olha aqui ó Se eu desnotar a diferença Aqui um do outro Ó Olha lá Até onde vai essa parte riza? Percorre toda a bruxa Por esse aqui não percorrer Ele quebrava Ele ia Gastando a bruxa Dando folga Aí aconteceu o que? Efeito martelete O efeito martelete Faz com que Na peça Ela quebra Fica ali batendo ali Dando folga Esse aqui ia quebrar Se eu não pegasse Pra ver Pra fazer essa manutenção Na época Esse aqui não tem marca nenhuma Isso aqui já rodou Uns 20 mil km Galera É um 8.8 Tá vendo? 17 milímetros Cabeça 17 Diâmetro aqui Acho que é 10 milímetros É só levar essa outra ali Que eles Dão Na relógio de parafuso E olha aqui ó Nada Não tem marca Nenhuma Então o que eu vou fazer agora? Lubrificar E botar de volta Eu serrei ele aqui Porque ele é maior aqui ó Ele vem maior aqui A parte de fio de rosca dele Vem até aqui acima mais ou menos Aí eu serrei Pra ficar de um tamanho Aceitável Tá vendo? Senão ele ia ficar aqui lá Sobrando lá do outro lado lá Beleza? Então fica essa dica pra vocês Que eu queria dar Botar uma graxa agora Uma graxa boa E apertar de novo ali De boa Em cima é a mesma coisa O mesmo parafuso Então Fica essa dica pra vocês aí Tá bom? Se inscreva no canal E curta aí Um abraço